Tudo bom com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá no comentário da publicação do Instagram e do Facebook. Então, segue o líder e bora lá! Então, vamos lá! A primeira pergunta vai ser minha série favorita. Gente, eu não consigo escolher uma série só, tipo assim, porque eu vejo muita série, tipo, muita mesmo porque eu sou a louca das séries. Só que, tipo assim, eu tenho duas favoritas que eu posso falar, assim, tipo, as minhas duas favoritas. Eu não posso escolher uma entre as duas, posso escolher as duas, que é Doctor Who e Supernatural, que, gente, é o amor da minha vida. Fizeram duas perguntas e uma pessoa me perguntou por quê. O porquê é que Supernatural aborda um assunto que eu gosto muito, que é coisa sobrenatural. Duh! E Doctor Who fala de ficção científica de um jeito que eu gosto muito. E tem a Rosie, entendeu? E tem o David Tennant, meus dois amores. A próxima pergunta é... Você pretende lançar outro livro? E ela mandou beijos, que foi a Aninha. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Daí, gente, eu fiz uma listinha, assim, completa. Não é uma listinha, não. Fiz uma foto, né, listando os próximos livros que eu ia lançar, que eu tô escrevendo já, né? E qual seria, tipo, o ano que eu ia lançar. Tipo, 2019 eu vou lançar tal livro, tal livro e tal livro. Então, se vocês quiserem ler, e tipo, pra saber qual que eu vou lançar, é só vocês olharem lá no meu story, no meu Instagram. Eu vou botar o link no Instagram aqui. A próxima pergunta é... Qual o preço do seu amor em reais? Gente, meu amor não tem preço. Tá, né, porra nenhuma, prefiro teu coração. Que palhaçada tem aí pra mim? A próxima pergunta é... O que que me ajuda a dormir melhor? Então, gente, o que que me ajuda a dormir melhor? É esta coisa linda aqui que meu namorado me deu. Olha só. Olha só. Esse aqui é o Arthur, gente. O que que eu faria para ganhar um milhão de reais? Então, gente, eu trabalharia muito, me esforçaria muito, porque eu acho que dinheiro não cai no céu. Ao menos que eu me escrevesse no Big Brother Brasil ou ganhasse na Mega Sena. E eu não vou fazer nenhum dos dois, então eu vou ter que ralar muito mesmo. A próxima pergunta é o que que me inspirou a escrever livros? Então, o meu primeiro livro que eu escrevi foi por causa de quê? Foi por causa de um puta vacilo, né? De uma ex-melhor amiga minha, que ela fez comigo, né? Mas, enfim, passou, passado é passado, né? Mas foi... Então, assim, graças a ela e ao filho da... Graças a ela, meu querido colega, amigo também, agora eu comecei a escrever livro, né? Então... E parabéns pra você! A próxima pergunta é... Qual o meu signo? Então, gente, meu signo... Vocês já deveriam imaginar, né? Meu signo é mais conhecido como Satanari, gente, mas nada a ver, porque eu sou um amorzinho de pessoa. A próxima pergunta é... Qual é o meu time? Então, né, gente? Segue o líder. Qual cidade que tu é? Então, gente, eu sou de São Gonçalo. Não recomendo pra vocês virem pra cá. E quem é de São Gonçalo, muita força, porque a gente tá na luta constante, né? Nome completo. Meu nome completo é Lohane de Souza de Aguiar. Isso mesmo, gente. Meu nome tem dois dês, porque a minha mãe maravilhosa, ela pegou o dê de Souza e pegou o dê do meu pai, que é Aguiar, né? E botou assim, e ficou essa coisa maravilhosa. Adoro. Meu nome tem dois dês. Meu nome é nome de espetáculo público, né? Souza de Aguiar, mas... Quem liga? A próxima pergunta é... Beleza ou conteúdo? Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que essa pergunta é a mais óbvia do mundo, que é... Beleza. Brincadeira, não. Claro. Oi? Eu acho que, tipo assim, o que importa mesmo é o conteúdo, porque beleza acaba, né? Fazer o quê? E o que fica mesmo é o que a pessoa é... Não, tô tipo assim, tem aquela pessoa que é linda e maravilhosa, né? Mas ela é um babaca. Ele ou ela, conheço muita gente, né? Ambos pra classificar aqui, mas eu não vou citar nomes. Mas eu prefiro gente de conteúdo do que de beleza. Até porque eu também sou muito bonita, né? Então... A próxima pergunta é... Qual o meu livro favorito? Então, gente, meu livro favorito, eu não consigo escolher um só. Eu tenho esse problema de não conseguir escolher uma coisa só. Tipo assim, se eu for brincar daquele negócio assim, isso ou aquilo, meu namorado reclama que eu quero marcar os dois. Porque eu geralmente não consigo. Então, tipo assim, eu tenho três livros favoritos. Que é o Pela Janela Indiscreta, da E-mail Oliveira. O Mocacins, o Mocacins é o Star, da Clara Saveli. E a trilogia, eu falei que era um, né? Três. E a trilogia inteira de... A Seleção. A Herdeira. Não gostei muito. A próxima pergunta foi do meu querido amigo Rodrigo, que ele perguntou... É, como é que é? Com quem você perdeu o BV e o BVL? Rodrigo, eu quero muito que você vá... Então, eu posso dizer pra vocês que o meu BV, o meu BVL, foi com o ser humano. Então, tá respondido pra você, Rodrigo. A próxima pergunta é... Com que frequência você pretende postar vídeos? Então, gente, agora eu vou postar vídeo toda segunda, quarta e sexta. Sexta. Então, toda semana vai ter pelo menos três vídeos, se eu não fizer mais. Depende da minha disposição, né? E do meu tempo, porque eu tenho uma coisa semelhante e escrever também, ó. Tô aqui, tô aqui gravando, mas daqui a pouco eu vou voltar, porque eu tô na página 29, de 149. A próxima pergunta é... Já beijou alguém do mesmo sexo? Como foi? Gente, eu sou aqui, ó. 100% hétero. Entendeu? Não, nunca beijei ninguém do mesmo sexo. Não soubi, como já me perguntaram inúmeras vezes. Então, isso aqui também é bom pra vocês ficarem quietos e pararem de perguntar isso, porque eu tô de saco cheio de responder. Toda hora, essa mesma coisa. Então, a resposta é... Não. Já se decepcionou com algum melhor amigo? Então, eu tenho três melhores amigos, que é Ítalo, Israel e Iago. Ítalo, ele dá as vestibus deles de vez em quando, entendeu? Mas nada grave. Mas Israel, ele não foi na minha festa de 15 anos, então eu tenho um ranço... Um ranço não, gente. Eu tenho rancor dele até hoje por isso. E eu vou morrer lembrando que ele não foi na minha festa de 15 anos. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Então, gente, quando eu era, tipo, pequena... Não que eu não seja grande... Não que eu seja grande agora, né? Mas... Essa é porque é minha mentalidade. Até porque... Eu tenho unicórnio de pelúcia, mas tudo bem. Mas, quando eu era menor, eu tinha uma bolsa linda e maravilhosa, que parecia... Parecia não. Era uma bolsa em forma de cachorro, rosa de pelúcia, assim. Linda e maravilhosa. Eu adorava aquela bolsa. Linda. Bem blogueirinha desde pequena, né, gente? Muita blogueirinha eu. Você já pensou em ser modelo? Você é muito linda. Ha, ha, ha. Então, gente... Modelo? Oi? É... Acho que não. Gente, eu acho que, assim, eu não tenho beleza. Tá me faltando beleza pra ser modelo, né? Assim, a gente quer. A gente quer. Mas agora, conseguir. Ser modelo? Sim. Não. Né, gente? E, por último... É, por último. E, por último, a pergunta que eu... Tipo assim, meu amigo que me mandou... Aí eu falei pra ele, cara, tá de brincadeira. O que que eu vou responder nisso, né? Aí ele, então, você vai ter que refletir. E eu realmente tive que refletir. Porque a pergunta era... Qual é um dos maiores motivos da sua felicidade? A felicidade, pra mim, tem vários significados, tá ligado? Felicidade, pra mim, é quando tem Netflix de graça. Porque agora eu tô sem Netflix. Quem quiser me dar umas contas aí, né? Tô acertando. Então, a felicidade pra mim é quando meu namorado tá aqui em casa. Quando tem Netflix de graça. Quando tem comida aqui em casa, gostosa. Tipo assim, um hambúrguer. Chega em casa. Minha mãe vem com um hambúrguer, assim. Entendeu? Felicidade é comprar roupa nova. Felicidade é ajudar o próximo. Felicidade é quando alguém vem, tipo, no meu inbox lá no Instagram. Ou do WhatsApp e fala que, tipo, gosta do meu trabalho. Eu fico, tipo... E para outra pessoa também. Porque, tipo, leu o livro lá na biblioteca da escola. E falou que o livro era bom. E ela vem me mandar mensagem. Eu fico muito feliz com isso. Podem mandar mais, que eu fico muito feliz. Fui. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei terminar vídeo. Vocês podem perceber, né? Então, é isso aí. Um beijo.